Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Agora o coelhinho vai comer o ovo da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Agora o coelhinho vai comer o ovo da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Agora o coelhinho vai comer o ovo da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Agora o coelhinho vai comer o ovo da Páscoa